Escola Ensino Básico Filial 12 de Outubro falta carteira para estudante e facilita estudante ter o processo de aprendizagem ao dia. Cada dia no governo, o Ministério da Educação aloca o orçamento para desenvolver a área de educação, a capacitação, recursos humanos e infraestrutura básica. A construção da escola, mas a realidade é que a carteira para estudante e a escola 12 de Outubro não é suficiente. Também a estudante não tem nada, mas não tem a sala. A escola 12 de Outubro falta de aula, mas não tem nada, mas não tem nada. 30 seis salas cada lorão. Então, quando a cadeira e as mesas, a gente tem que falar que é suficiente. Agora, a gente tem que falar que é suficiente, mas primeiro, a sala 12, sala permanente, sala SIA, sala emergência, sala 12. Mas depois, a gente tem que fazer uma mecanismos de aula, a gente tem que usar a turma 12, e a gente tem que usar a turma 12. Agora, a gente tem que usar a turma 12, e a gente tem que usar a turma 12 o suficiente para a estudante. O aluno é 60 anos.